Abriu a porteira, mandou no rei da noite, torno do Leandro Bueno, entrou na contramão, ligeiro, boi, ligeiro, boi, volta, acorde, vai parar, lá em cima da pinta, aproveitou, desamarra, desamarra, lá fora, lá fora, quem gostou pode dar um grito pra ele aí. Arrepiar casco de tatu, um gol de placa no futebol, rapaz, olha o posicionamento dele, esperou o touro na contramão, foi ali que ele caiu desse touro, olha como ele se corrige, o corpo reto e ele passa a olhar pros bretes, olha a calma dele em cima do touro, tá tudo controlado, ele olha pros bretes, faz um sinal pros companheiros, mostrando que ele é o cara, que ele é o dono da situação, É a CRBGB, o time de campeões, olha a nota, 91,25 é o líder da competição.